tá piscando tá gravando boa noite boa noite danada fez é danada primeira vez na raposa não é danada vamos lá ó subindo aqui de sempre de boa que diferença obrigado meu Deus hoje é quinta-feira dia 5 de junho de 2014 estou indo pra casa graças a Deus obrigado depois de um longo dia de trabalho correria loucura é isso aí trabalhar não tem nada melhor não correr atrás né conquistar com suor né realizações correr atrás se manter né sustentar sua família não tem nada melhor eu eu falo com maior surpresa e aprendi isso com meu pai com a minha mãe E aí e aí e aí e aí e aí a gente está sem a carne sem né né nada com Deus que é o principal E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Não é só porque eu peguei essa motinha, não. É tudo mesmo. Tudo na minha vida. Obrigado por tudo. Pelos dias difíceis, pelos dias de glória. Tudo. Por tudo que eu tenho, que eu vou ter, que eu tenho. Não é ter de... De bem material, não. Isso aqui não é nada. Tudo que eu tenho, assim. Família. Amigos. Força para lutar, trabalhar, saúde. Obrigado por tudo. Uma boa noite a todos. Abração do Duda em todos. Valeu, obrigado mesmo. Valeu.